Fala galera, beleza? Aqui me fala o Vida E eu estou gravando aqui um vídeo diferente para o meu canal Eu estava lá em São Paulo, transmitindo a internet Estimados nesse final de semana E agora acabei de voltar para a minha casa Aqui em Florianópolis E olha o que eu me deparei na porta Olha só que beleza Olha o tamanho da criança Temos uma caixa aqui presente E faremos mais uma abertura de caixa O que será que tem dentro dessa? Pelo esse formato O que você imagina que tem dentro dessa caixa? Será aqui um estoque vitalício de Nutella? Vitalício para algumas pessoas Para mim duraria um mês mais ou menos Será que pode ser também aqui um caixa de bananas? Acho que cabe mais do que só um caixa de bananas Não sei, o que pode ser para você? Será que vai ser um teclado gigante? Também acho que não Acho que não Vamos dar uma olhadinha aqui Ele tem aqui algo que pode nos ajudar Estúdio PC aqui na frente Pode ser que seja alguma indicação E o que é estúdio PC Vamos dar uma olhadinha dentro dessa caixa Para ver o que nós encontramos de interessante Então prepara aqui a faca, vidão E vamos embora Cuidado com a faca, crianças Agora a gente vai cortando Olha lá Olha o que nós estamos vendo aqui Presente, ao vivo Mac 3 Mais rápido do que a velocidade do som Vou abrindo Estou ansioso Mas agora já tem uma ideia Já temos uma ideia de que será Vai ser o novo PC do Beedle PC Gamer do Beedle Para a gente poder fazer aquelas streams Com melhor qualidade aqui para frente Vamos ver agora Dentro da caixa Abrindo a caixa aqui agora Lá vai, lá vai Aberta a caixa Nós tiramos dentro da caixa O cabo Muito importante Para energizar a nossa máquina Já está presente aqui no cabo E nós temos agora que tirar a própria Vamos tirar a verdadeira máquina de dentro Eu tenho muita dificuldade Normalmente com caixas Então vamos cuidá-la Vamos cuidá-la Vamos lá então Tirar de dentro dela Tirar de dentro a máquina Estou vendo aqui o PC já Está saindo Está saindo Saiu Saiu a criança Nós temos um computador Nós temos um caminhete Presente Ai 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 Olha ele Vamos, vamos Sai Tira Tira tudo Tirar agora A roupinha dele Colocar aqui dentro E olha Que beleza Cara Que coisa Mais linda Essa máquina Da Estúdio PC Vou mostrar Mais próximo da câmera Pegar com cuidado Para não destruir nada Temos aqui a máquina Tem uma pelipa Protetora Por cima Muito bonito Aqui o computador Vamos colocar ele A prova Daqui a pouquinho E ver como que vai rodar Os bichinhos nele Cara É isso ai Tamo junto Estúdio PC Muito obrigado pelo apoio E todo mundo que estiver procurando PC Já sabe agora Onde procurar Estúdio PC É o seu lugar Vamos que vamos Começar essa parceria Galera que gosta do meu canal Gosta do meu trabalho Apoia também Quem nos apoia Então Já está ligado Estúdio PC Tamo junto E vamos para o game Falou E vocês estavam pensando Que era só eu Que ia ganhar presente Nesse vídeo Nada disso Vocês também podem ganhar Vocês vão estar concorrendo A uma placa de vídeo Da NVIDIA Uma GTX 1060 É cortesia Da galera do Estúdio PC Que está apoiando Realmente Nosso trabalho Então Uma GTX 1060 De 3GB Cara Olha só que bacana Que a galera do Estúdio PC Está proporcionando Então Além de terem mandado Para mim Uma super máquina Vão também Sortear para vocês Uma placa de vídeo E tem todos os outros produtos Que vocês precisarem No site deles Então aproveita aí galera Quem quiser Me apoiar Apoia Comprando também Na loja do Estúdio PC Se você estiver procurando Está chegando Natal Que é oportuno Para você fazer as suas compras E também Por que não O PC Gamer Bida Lá no Estúdio PC Você vai encontrar O PC Gamer Bida Que é um PC Customizado Para você jogar CS Se você jogar Qualquer jogo Aqui em uma boa qualidade Temos aqui Um processador A placa de vídeo Todas as informações Aqui direitinho Se você quiser Melhor configuração Você pode montar O PC ainda melhor Aqui clicando No mão do seu PC Então vem aqui Na loja do Estúdio PC Aproveita Dá uma olhadinha Nos preços Dá uma olhadinha Aqui em tudo E eu recomendo mesmo Cara Muito obrigado A galera do Estúdio PC Muito obrigado Você que está assistindo Esse vídeo agora Concorra A essa placa de vídeo E tamo junto galera Abraço E aí Tchau